Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que eu estava conversando ontem com um amigo meu. Eu achei super curioso, muitas pessoas devem ter essa curiosidade, então eu quis trazer isso para vocês, mas como conhecimento, curiosidade, quem sabe, de repente você ganha na loteria em algum país. Vou dar um exemplo para vocês, os Estados Unidos, e para vocês terem ideia como às vezes os prêmios que são publicados, que são colocados, que são anunciados, nem sempre são aqueles prêmios que vocês vão receber. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu comentário, vamos para o vídeo, eu vou fazer algumas contas para vocês verem o que pode inclusive render para quem ganha na loteria nos Estados Unidos. Bom, gente, eu quero falar com vocês hoje sobre um prêmio que foi pago recentemente de 314 milhões de dólares. Você consegue imaginar isso daí? Nós estamos falando aí, 314 milhões dá mais ou menos 1.2 bi de reais. É um bom dinheiro, né? Dá para a gente começar a pensar em algum tipo de renda passiva, vitalícia talvez por algumas gerações inclusive. Mas vamos falar nos 314 milhões de dólares. Porque foi assim, o engraçado é que esse meu amigo trabalha com o mercado financeiro e ele coincidentemente conheceu uma pessoa que ganhou na loteria, não foi esses 314 milhões, ele foi um de 50 pessoas que ratearam o prêmio, que se eu não me engano estava em torno de 50 milhões, foi um negócio assim, e acabou, o cliente dele acabou recebendo aí um milhão e poucos, o que já é um dinheiro excelente, deu para ele comprar uma casa muito boa. Mas ele começou a falar comigo sobre os tributos, como recebia, como não recebia, qual eram os números reais, eu achei super interessante e quis trazer para vocês. Vamos lá, esse prêmio, vamos dizer que você ganhasse sozinho esse prêmio de 314 milhões de dólares. Sabe qual a chance de você acertar sozinho para ganhar um prêmio desse? 1 em 300 milhões de tickets, ou seja, a proporção, a estatística de você acertar o número seria 1 em 300 milhões de possibilidades de jogos. É pequena, né? Mas vamos dizer que você fosse realmente o grande acertador e acertasse sozinho. O IRS vai ficar com 24%, aproximadamente 24%. Só que para você sacar esse valor à vista, porque você sabe, se você ganha na Mega Sena, por exemplo, no Brasil, o valor que está ali pagando não é o valor que você vai receber à vista. O valor à vista tem um desconto absurdo. Você pode receber aquele valor em até 10 anos. Mas vamos dizer que você queira receber à vista, que é o que a grande maioria das pessoas, eu não sabia disso, eu fui até estudar, a grande maioria das pessoas prefere receber menos à vista. Então vamos dizer, hoje você receberia, desses 314 milhões, você receberia aproximadamente 210 milhões de dólares à vista. Pensa. 210 é muito dinheiro, né? Mas pensa que você já perdeu aí 30% do valor principal do prêmio. Então se ali você estava previsto para ganhar 300 milhões, se você quiser sacar o dinheiro amanhã, você vai... Bom, amanhã você não vai sacar, né? Mas você vai precisar de um tempo para isso ser acreditado na sua conta, mas você vai receber quase dois terços de um valor que é o valor do prêmio principal. Pensa nisso, tá? Mas na verdade, a tributação aqui é lá 37 e pouco, mas se você for pagar à vista, você pode fazer uma antecipação, tem toda uma estrutura contábil que você paga antecipado, em vez dos 37 pontos e pouquinho, você paga 24 e pouquinho, foi o que ele me disse, você vai abater desses 210 em torno de 50 milhões de dólares. Ou seja, líquido, 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 você vai receber em torno de 160 milhões de dólares. Você tem aí líquido, líquido, não, perdão, porque você ainda tem as taxas estaduais, tem a state tax, ou seja, vamos dizer que sobre líquido, líquido, líquido no seu bolso algo em torno de 150 milhões de dólares. O que você faria com 150 milhões de dólares? Lembra que o prêmio inicial era 314, sobrou líquido no seu bolso, menos da metade disso. Tá? Vamos vendo. Você criou uma expectativa lá atrás de 314 milhões, você jogou para ganhar 314 milhões, mas na verdade você vai descobrir que vai sobrar na sua mão 150 milhões. Poxa, Daniel, mas já é um prêmio excelente. Claro que é, não estou discutindo, só estou mostrando que na verdade nesse caminho todo, para você receber esse dinheiro à vista, você vai perder aí mais de 50%. Ou seja, o número real, como você vê publicado ali, 314 milhões de dólares o prêmio, é um pouco menos da metade disso que realmente vai cair na sua conta corrente. Ok? 150 milhões de dólares, vamos fazer uma conta rápida. Se você fizer um investimento imobiliário, você vai ter, com um certo pé no chão, você vai ter uma renda de aproximadamente 0,5%, 0,5% ao mês, 6% ao ano. 6% ao ano vai dar algo em torno de 8 ou 9 milhões ao ano. Não é ruim, né? Nesses 150 milhões, não é ruim. Não é ruim o número. Se você fizer uma aplicação em alguns fundos, eu particularmente não faria em um, porque tem fundos que vão te dar 6%, tem fundos que vão te dar 9%, tem fundos que vão te dar 11%, 12%, às vezes alguns até mais, mas vamos falar naqueles mais pé no chão, certo? Nós vamos ter aí em torno de uma média de 7,5% ao ano, sendo bem realista. O que vai dar em torno de 10 milhões e meio, 11 milhões de dólares ao ano de rentabilidade passiva. Lógico, a gente vai ter que tirar todos os tributos disso, tá? Mas nós estamos falando de um número bacana. Imagina você com uma renda de 1 milhão de dólares por mês, eternamente, para os seus filhos também. É uma coisa bacana, não é? E se você pegasse esse dinheiro e investisse em alguns outros fundos mais agressivos, onde você teria aí uma rentabilidade de 20%, às vezes 25% ao ano, se você construísse, começasse a construir condomínios, prédios, casas, onde eles estão pagando aí 15%, 20% de rentabilidade ano, percebem? Quando você faz um número, que você busca um número e cai com ele pela metade, a possibilidade de você fazer investimentos é muito grande. Mas se você deixar esse dinheiro parado, ele vai se dissolver. Eu quis trazer essa história aqui para vocês, primeiro para vocês terem ideia, como curiosidade, como funciona quando você ganha num prêmio de loteria dos Estados Unidos. Pode acontecer com qualquer pessoa. Eu conheço pessoas que já acertaram a quina, na Mega Sena. Eu conheço pessoas que já dividiram prêmios. Conheço um amigo, um amigo meu, dividiu o prêmio da Mega Sena. Ele acertou os seis números, um com outras 12, 13 pessoas, se eu não me engano. Mas eles acertaram a Sena e ganharam esse prêmio da Mega Sena? Quem sabe? Você não, sou cedo. Quem sabe eu? Não ganho alguma coisa nisso daí. Quem sabe alguém que você conhece? Esse vídeo teve esse intuito de trazer para vocês. O número real que possivelmente você vai receber, no Brasil é a mesma coisa, nos Estados Unidos é dessa mesma forma que eu acabei de falar para vocês. Outros países eu não sei como funciona, mas pode ser uma chance das pessoas, de repente, receberem o dinheiro, fazerem uma fezinha, receberem o dinheiro aí na virada do ano e saberem aplicar direitinho esse dinheiro. Com consciência, com maturidade e pensar numa renda passiva para 2020, 2021, quem sabe até mais para frente. Tá bom? Quem gostou do vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você já ganhou, conta aqui para a gente. A gente pode pedir dinheiro emprestado para você. Quem sabe em 2020 a gente faz uma parceria. Muitas pessoas me oferecem para fazer parceria. Quem sabe? Deixa aqui seu contato. As pessoas podem entrar em contato com você para pedir um dinheiro emprestado para você. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.